Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte, meu Deus que beleza, esporte bretão hein, essa é antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante, a torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira, o alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos, mandou dali mesmo, para fora, eu já vi ele fazer coisa melhor do que isso. Interceptou bem, ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Eles acabaram não conseguindo avançar com o lance, bola enfiada pelo meio da defesa, lançamento para Lucas Braga, mandou a bola direto para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida, tem que mostrar mais qualidade do que isso. O passe não foi bom. Alá Patrick, defendeu o goleiro. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso. Subiu e meteu a cabeça na bola. Uh, passou muito perto. Ele gosta de tentar esse tipo de jogada, certamente vai fazer de novo. Felipe Jonathan, tem jogador em boa posição no ataque. Chega no corpo e recupera. Lá vem ele de novo. Camacho, meteu ali pela esquerda. Lá vai ela pela lateral. Mandou a bola para o ataque. Ivonei. Bola enfiada entre a marcação. Ivonei. A batida. Começo. Gol do Santos. Santos, abre o placar. Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Ele sabia o que tinha que fazer. Pois vai executar. Falar o que dessa defesa, hein, meu dom? O goleiro deve estar pensando, se é que dá para a gente falar o que ele está pensando, não é? Que companheiros que ele tem, hein? Que companhia, hein? O cara estava sozinho. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Está tentando chegar à linha de fundo. Passe fora do prumo, hein? Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu ali, por entre os adversários. Dodd! A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Bom, com isso se encerra o primeiro tempo. Os dois lados tiveram chances e tenho certeza que os técnicos vão ter muita coisa a falar para os seus respectivos times sobre esse placar de um a zero. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Por enquanto, um a zero. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Um a zero. Vamos para os 45 minutos finais. Eles precisam tentar ampliar o marcador no segundo tempo. Essa coisa de administrar o placar, sentar a vantagem, cozinhar o galo, pode acabar dando errado. O Santos fez um contra-ataque de almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Estamos agora com dois a zero no placar. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Opa, foi uma falta claríssima. Aranguiz, esticou a perna e levou melhor. E a bola chegou nele. Está em boa posição. Lá vem o tiro. Ele não pensou duas vezes e entrou na frente. Está aí um cara que ama o que faz. Não perdeu tempo. Já matou logo a jogada. A equipe ganha o lateral. Ele tem espaço para a jogada. joga a bola para dentro da área. Público presente na partida de hoje. 9.420 espectadores. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Desarmou o adversário e saiu o Lucas Braga. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Substituição. Parece que vai acontecer ali a primeira mexida, hein? O trabalho dele vai ser trazer mais qualidade e criatividade para o meio de campo. João Lucas. Metida de bola ali para o companheiro. Ficou só no quase. Boa bola! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. É bom quando o cara tem esse estilo de atacar o espaço e fazer a corrida. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Toddy não está tendo vida fácil aqui hoje. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Esquentou o tempo de vez lá embaixo. Os jogadores estão se deixando levar pelo calor da disputa. Vamos ver se o juiz vai expulsar alguém. Teremos uma substituição. Vai sair a bomba. Atenção! Substituição em andamento. Fighter Gentinova entrando em campo. Luiz Adriano entrando em campo como esperado. Subiu alto e tocou de cabeça. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Felipe Jolatan. Abriu o jogo lá na direita. A metida de bola. Vai tentar chegar na bola. Não deu para chegar. Faltou sintonia no passo. Fez o lançamento para frente. Recebeu em boa posição. Meteu o bico lá para frente. Fim de partida. O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações desde o início. Dodd foi o cara hoje. Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Santos foi muito bem hoje. Além de conseguir a vitória, deu um show na defesa e não tomou nenhum gol. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Senhoras e senhores, pedimos sua colaboração com o nosso programa.